Eu acho que uma das maiores representações do mundo Linux está contida num tweet como esse aqui eu pedi publicamente recomendações de distros para usar no meu computador que usassem KDE Plasma como interface e claro eu tive uma montanha de sugestões diferentes como já era de se esperar eu realmente queria saber a opinião de vocês então obrigado a todos que responderam ao tweet em questão mas eu já tinha para mim algumas opções que eu gostaria de tentar manjar o KDE que agora é distro que a valve está recomendando para desenvolvedores testarem os jogos por Steam Deck além de ser uma das soluções mais completas para se utilizar o KDE Plasma era uma das minhas opções o arte Linux em si talvez o artigo e para agilizar um pouco ali as coisas no processo de instalação o caderninho que junto com o manjado deve ter sido a distro mais recomendada lá naquele tweet e o kubuntu especialmente a versão LTS que também usa um KDE um pouco mais antigo e mais testado mais estável e tal foi uma decisão difícil sabe escolher para onde começar mas eu cheguei a uma conclusão assim como foi difícil achar o momento ideal para falar sobre o nosso patrocinador tribe a tribe é uma escola com três pilares principais eles te ensinam a programar eles te ensinam a estudar e eles te ensinam a trabalhar com um currículo que foi construído aí com base no próprio mercado e trabalho que ele demanda dos profissionais de tecnologia e usando o modelo de sucesso compartilhado onde ele só recebem se você conseguir uma vaga de emprego no mercado de trabalho você tem a opção de começar a pagar pelo curso somente quando estiver trabalhando por causa disso confira o link aqui na descrição para você saber mais entender como funciona ou acesse bitrive.com barra de olímpicos maior problema de todos aqui é escolher entre essas quatro distros mas conforme eu comecei a pensar sobre que elementos eu tava buscando a escolha foi se reduzindo foi ficando um pouco mais simples eu gosto de usar sistemas que não requeram tanto uso do terminal sistemas que qualquer pessoa poderia utilizar porque eu sei que muita gente começa no Linux utilizando o mesmo sistema que eu uso então eu gostaria que fosse uma boa experiência para os noobs aí por aí né pela internet afora eu acho que isso já elimina o art linux puro logo de cara porém existem algumas características envolvendo o desenvolvimento do cadeia que eu gostaria de estar acompanhando eu acho que é melhor eu tá numa distro que sempre tenha a última versão do plasma muito próximo disso os desenvolvedores estão sempre publicando correções de bugs e novidades que podem ser interessantes de acompanhar e eu acho que eu gostaria disso também essa é uma experiência legal e também acho que isso acaba eliminando o Ubuntu LTS né então temos aqui o caderninho que tem o plasma bem atualizado e usa o Ubuntu LTS como base que é um local que eu tenho bastante experiência versus o manjaro que também tem um caderno atualizado ainda que personalizado ali de fábrica com visual um pouco diferente um anjaro tem a seu favor algo que existe no PopOS né o sistema que eu uso no meu desktop há mais de dois anos direto ele tem um kernel mais atualizado tem versões mais recentes dos drivers pode ser bom mas não necessariamente é um diferencial para o que eu vou fazer que é utilizar na Workstation já o caderninho tem um caderno mais minimalista que é algo que eu curto também e é integrado com tecnologias caderno como Discovery enquanto o manjaro utiliza o Windows para Mac para gerenciar os seus pacotes quer saber eu vou usar os dois eu vou instalar o Neo no meu laptop e o manjaro no meu desktop recentemente eu recebi um SSD da Team Group então eu vou aproveitar para fazer um dual boot o pop 2004 LTS vai continuar intacto para poder continuar trabalhando enquanto isso eu consigo testar o manjaro em hardware real coisa que não foi muito legal da última vez que eu tentei vamos ver se dessa vez tem uma sorte e assim eu não preciso fazer backups extras também dos meus arquivos depois instalado é só o copiar de um para o outro né já que são discos separados e no laptop eu ainda vou poder fazer uma review do caderninho e alguns benchmarks para o canal então tem tudo para dar bom né eu preparei o meu pendrive botável com o vento e se quiser aprender como ele funciona eu fiz um vídeo explicando isso no nosso outro canal o diorinux clips se inscreve por lá também porque tá rolando muito conteúdo bacana instalar o caderninho no laptop ó foi super um hardware simples e como ele tem um hardware tecnicamente simples também com drivers open source sendo suportados o resultado foi que tava tudo funcionando rapidamente eu simplesmente instalei o Google Chrome loguei com a minha conta e tava pronto para trabalhar ou menos na maior parte das minhas coisas é incrível como tem um workflow baseado um web facilita nessas horas mas ao contrário do que muita gente faz com plasma eu realmente tenho próximo de zero de intenção de ficar customizando as coisas demais a menos que elas me incomodem então a primeira mudança que eu fiz foi ativar o dark mode no sistema e eu acho que talvez essa seja a única agora logado no navegador eu acessei o Google Docs e pude continuar trabalhando nos meus roteiros e anotações já que eu ia precisar desligar o workstation principal para poder instalar o manjaro nela então vamos ver o que acontece eu decidi fazer um dual boot gerenciado pela própria BIOS do computador assim eu evito ter que ficar lidando com o bot loader né com grub que já me deu algumas dores de cabeça com manjar se você tem duas unidades de disco quer fazer do boot seja com Windows ou com Linux essa provavelmente é uma das melhores formas evita bastante dor de cabeça eu desconectei o meu SSD com o papel OS da máquina e deixei somente o que eu iria usar para instalar o manjaro assim ele nem vai saber que existe outro sistema operacional em outro disco enquanto isso no laptop em pouco mais de 15 minutos de uso eu fiz três atualizações e as três me pediram para reiniciar o sistema para aplicar as mudanças do caderninho confesso que não é minha forma preferida de fazer as coisas mais ou menos ele não te obriga a reiniciar nem nada disso reinicia quando quiser uma coisa bacana do manjaro é que ele permite que você já debute com drivers proprietários algo especialmente útil para quem usa placas NVIDIA então a minha RTX 2060 que eu tenho nessa workstation para editar vídeos agradece a minha workstation na verdade tem um setup bem mais complicado do que o nosso laptop são dois monitores um deles tem sinal interceptado por uma placa de captura tem hardware proprietário com placa da NVIDIA tem monitores com frequências resoluções e proporções diferentes já que um deles é o trabalho tem vários microfones em câmeras etc Inclusive eu não sei se é um bug você é uma feature mas a barra de tarefas do manjaro não se estende por toda a tela do meu monitor ultra wide esquisito né caderninho ao menos no laptop estendeu a barra completamente me perguntam se é alguma coisa do próprio manjaro mas vamos instalar pode ser que seja um bug no modo Live e depois instalado ele fique certinho e assim como no caderninho a instalação do manjaro com calamares extremamente simples e ele te dá na verdade algumas opções a mais em relação ao que o caderninho costuma te oferecer mas vamos ver qual dessas duas distros eu acabo me adaptando um pouco melhor e depois de instalado a tela de login do manjaro é curiosa ela aparece nos meus dois monitores curiosa porque no nome aparece em apenas um que é o monitor principal parece que essa dualidade acompanha o nome o cara é sempre né enquanto mostra em dois monitores outro mostra em um só mas eu acho que quem faz isso melhor ainda é o Linux Mint no cinema com o Light DM já que o campo de login aparece no monitor que você tiver com o mouse se você mover de um para o outro o campo de login muda para o monitor que tiver em foco acho uma solução bem mais interessante enfim parece que o problema do tamanho da barra de tarefas não ficou apenas no modo Live mas vamos ver se eu consigo ajustar essa barrinha aqui de forma adequada e personalizável como sempre o caderno e permitiu ajustar isso sem muitos apavoros aí eu não gosto muito desse verde do manjaro então talvez eu pudesse simplesmente utilizar o tema Brise né padrão do caderno como a gente tem no caderninho e até que fica legal mas com esse tema no plasma alguns ícones da base de indicadores do manjar desaparecem que coisa né então acho que eu vou ter que usar o verde mesmo no pamac eu sei que eu posso ativar o suporte para repositórios ao r Snaps flatpacks e essa provavelmente é uma das coisas assim de maior diferencial do manjaro que torna uma distribuição mais interessante já o caderninho vem com suporte a flatpack snap de fábrica também integrados ao discover do caderno enquanto no manjaro eu preciso ativar eles mas uniam base Ubuntu não tem a UR se isso for relevante ou não né eu fiz algumas atualizações instalei o Chrome no desktop também e o OBS Studio assim eu vou poder fazer mais algumas capturas de tela e na verdade o meu setup de aplicativos ele não é tão extenso assim mas tem alguns bem específicos eu vou instalar algumas ferramentas que eu preciso a maior parte delas via flatpack assim eu posso copiar os arquivos de configuração do meu Popo OS para o manjaro e ter os meus apps já configurados sem fazer nenhum esforço o primeiro deles é o Gimp e como é uma aplicação GTK vamos ver como ela fica no cadeia que usa que eu ainda tenho que aplicar o pet do fotogip nele mas não parece muito diferente da versão que eu uso no gnome os os menus eles parecem um pouco mais finos não sei e eu também preciso instalar o alf que é um aplicativo de autenticação dos fatores que para Linux só tem versão em Snap então vem a calhar que o manjaro tem essa integração com a Snap Store mas enquanto eu fazia isso eu comecei a perceber que o meu kit de teclado e mouse Logitech ele laga de umas formas meio esquisitas no manjaro eu acho que o pamac bugou também já que o bit o ordem não some dali não sei o que tá acontecendo abrir e fechar não deu 100 por cento certo mas depois de alguns instantes ele apareceu normalmente então bora lá instalar o alf agora e é claro que tem uma versão dele na UR né mas eu vou instalar a versão que vem direto do desenvolvedor ainda mais para um app de segurança desse tipo outra coisa que eu preciso para trabalhar é o da vinte resolve ele é essencial eu sei que existe uma versão dele na UR também mas é outro software que o desenvolvedor tem uma versão para Linux que eles mesmo empacotam e eu uso a versão paga desse software então é bom não dá motivos para ter algum problema com a licença e mais alguns apps que eu não lembrei aqui de cabeça e o que mais eu preciso já vou instalando aos poucos tem algumas outras configurações ainda que eu preciso fazer ou descobrir como se faz por padrão as áreas de trabalho do plasma mudam nos dois monitores eu preciso configurar para que seja somente em um e eu também preciso parear o meu fone Bluetooth copiar alguns arquivos que eu preciso para trabalhar e a gente tá meio que pronto para começar felizmente o manjaro já tem alguns utilitários que eu instalaria por padrão como um de office e o time shift para fazer os backups então menos trabalho para mim tá ótimo alguns apps lá de pé que não tem ícones no menu mas eu tenho certeza que basta encerrar a sessão e logar de novo para eles aparecerem esse é um bug que deveria ser corrigido né eles deveriam aparecer normalmente mas infelizmente não é assim que funciona instalar o da vinte resolve acabou sendo mais difícil do que geralmente é comumente eu simplesmente dou dois cliques no arquivo executável mas do manjaro nós temos um gerenciador de pacotes e pima dia que se mete onde não deveria ele acha que esse arquivo o ponto urbano é um ep image aparentemente apesar disso dá para contornar o problema sem muito estresse mas depois de instalado o editor de vídeo não abria eu tentando rodar ali pelo terminal deu para ver que aparentemente faltava alguma lib então bora jogar lá no pamac ver se a gente consegue instalar sem problemas e mais uma vez meu mouse o guarda está lagando para caramba e o pamac tá dando umas engasgadas isso acontece com vocês também eu sou eu que tenho azar mas depois do pamac passar a funcionar e pesquisa as coisas com tantas opções e nomes parecidos começa a ficar difícil saber qual exatamente eu deveria instalar para fazer o software que eu preciso usar para trabalhar a funcionar um tópico no fórum no manjaro me deu uma certa luz aqui e ao mesmo tempo parece que outras pessoas tiveram o mesmo problema com outras aplicações eu achei que o Open Ciel já vinha com os drivers da NVIDIA porque no Ubuntu no Mint no próprio OS eles vêm geralmente mas aqui parece ser um pacote separado não sei e parece que não reiniciar o computador talvez a gente pode tentar quem sabe reiniciando o computador depois de instalado funciona e não não foi dessa vez isso já complica um pouco mais as coisas parece que eu vou ter que pesquisar um pouco mais para ver como que resolve isso mas espera aí vamos vamos fazer uma última tentativa vamos ver se agora funciona e não não funcionou de novo eu acho que eu vou ter que tentar apelar para as versões do aor do da vinte e torcer para que alguma delas funcione vamos ver eu removi o da vinte que eu instalei primeiro e ele parece ter conseguido instalar a versão do aor mas não aparece nada no menu se essa instalação do aor coloca os arquivos no mesmo lugar que a instalação normal talvez eu possa iniciar ele pelo terminal mesmo e olha só bingo parece que funcionou só que eu preciso descobrir como faz para criar um atalho legal para ele né no caderno já tem uma ideia de como fazer isso eu tenho muita experiência ainda com plasma e nessa parte final do vídeo eu acabei falando mais do manjaro do que do plasma em si algo que é inevitável já que a experiência de usuário é relacionado e não é somente o plasma mas se você não quiser perder os próximos capítulos dessa novela fica ligado aqui no canal se inscreve e deixa um like porque eu te vejo no próximo vídeo valeu e falou